Jussara, Jussara Jussara, Jussara Que tá na cara, Jussara, o pessoal repara Geralmente é que se Sara na hora de namorar Jussara, 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 Jussara cura Jussara, menina cura, jura, Sara, Sara, Convenja de Jussara Jussara, Jussara, Jussara 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 Jussara, Jussara Jussara, Jussara Jussara, Sara, Jussara que eu te pego no pedrô do japaquara Jura, Sara sai da cama e vem cantar Jussara, Jussara canta e os seus males se planta Jussara cura a garganta, Jussara, Juju levanta que o show vai começar Saracoteia, Jussara, Saracoteia que Sara Jussara, 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 Jussara agora resolveu me dar bora Jussara tá indo embora, Jussara não quer cantar Na cara dura, Jussara, menina pura, Jussara, Jussara santa já segura o da garganta agora Jussara canta mais só pensa e namora Caramba Jussara para de paquerar Caramba Jussara que o show vai começar Sara, jussara, que eu te pego no metrô do Javaquara Juraçara, sai da cama e vem cantar Jussara, jussara, canta aí os seus malices, banta Jussara, cura a garganta Jussara, Juju, levanta aqui o show vai começar Sara, cobreia, jussara, 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 jussara Juru Batuba, Juru Beba, Jerimo, Girabrequi, Jerusalém, Jacarandá, Jacurici, jussara, 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 jussara Juru Batuba, Jussara, 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 juss Pachuru, chuchu Pachuru, chuchu